Olá, eu sou o Márcio Loi e hoje preparei aquele treino de 7 exercícios para você terminar as suas pernas. É isso mesmo. São 7 exercícios. Cada exercício são 30 segundos. Você vai fazer toda essa série, vai descansar um minuto, depois eu quero que você faça mais duas vezes. Mas Márcio, quantas vezes na semana que eu posso fazer essa série? Você vai fazer mais duas vezes em dias intercalados, tá ok? E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Dê seu like, compartilhe com todos os seus amigos E te vejo no próximo treino